Juvenal ou Repórter Estou fazendo assalto desde segunda-feira Fui encontrado lá pelos populares Em Matagal ou no meio da rua? Não, no meio da rua lá, próximo ao Pato Preto, Mocamil E as pessoas que estavam próximas lá, os curiosos, acabaram afirmando que essa moto, um elemento, estava usando para fazer assalto Positivo, a informação da comunidade foi isso aí Agora vou puxar aqui na central de flagrantes exatamente para saber se essa moto, qual é a procedência dela Claro, pode ter sido tomada de assalto Mas o certo é que a polícia acabou localizando, populares informaram aos policiais militares, né? Que acabaram localizando, portanto, estão trazendo aqui para a central Vamos tentar localizar o elemento ou os elementos que estavam usando essa moto Policiais do 9º Batalhão aqui da PM Vocês têm outras informações a respeito de quem estava usando essa moto? O piloto e o passageiro são menores de idade Aquela questão do menor, infrator E a gente tem combatido, juntamente com outras equipes do 13º, da Rony E com as orientações do comandante do 9º Batalhão Exatamente essas infrações cometidas por menores E afirmou que foi assaltado? Foi encontrado, já foi encontrado o cidadão, sabe? O nome dele já está vindo para a central de flagrantes para fazer esse procedimento legal Vai contar como aconteceu? Exatamente A polícia agora vai saber como foi a ocorrência, como foi que eles tomaram essa moto Eles adquiriram essa moto dessa vítima Mas o certo é que o caso está aqui na central Está sendo entregue para um dos delegados de plantão aqui da central de flagrantes Juvenal ou repórter E aí Tchau.